Projeto de Lei da Câmara nº 37, 2013, nº 7.663, 2010, na Casa de Origem, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e as Condições de Atenção aos Usuários ou Dependentes de Drogas e Trata do Financiamento das Políticas sobre Drogas. Pareceres números. 140, 2019, da CCJ. Relator, senador Antônio Carlos Valadares, favorável a matérias, emendas nº 1, 2, 3, 7, 8, CCJ, nos termos da emenda nº 1, CCJ, substitutivo, que oferece, e pela rejeição das emendas nº 4, 5, 6 e 9, CCJ. 141, 2019, da Comissão de Educação, relator, senador Lazia Martins, favorável a matéria com as emendas nº 2, 8, da Comissão de Educação e contrário à emenda nº 1, da CCJ, substitutivo. E 19, 2019, da CAI e da CAS, relator, senador Stevenson Valentim, favorável a matéria e contrário às emendas. A matéria tramita em urgência. Nos termos de requerimento nº 3, 7 e 6, 2019, depende, parecer, da CDH. As emendas nº 4, 5, 6 e 9, CCJ, rejeitadas pela CCJ, e 10 e 11, CAI e CAS, retiradas pelo autor, não serão objeto de deliberação nos termos do artigo 124, inciso 1, do Regimento Interno. Foram apresentadas as emendas nº 12 a 18 de plenário, que serão publicadas na forma regimental. Poderão ser oferecidas novas emendas até o encerramento da discussão. Designo o eminente senador Stevenson Valentim para proferir parecer sobre a matéria e as emendas em substituição à CDH. Com a palavra, o eminente senador Stevenson Valentim. Obrigado, seu presidente. Bom, esse tema, esse PLC 37, já foi discutido amplamente. Por duas semanas, eu estou com esse PLC 37, pelo menos três meses que eu estou aqui nessa casa, pelo menos dois que eu estou com ele. Então, fazendo aqui essa, lendo esse relatório, que deveria em plenário aqui da CDH, essa matéria, como já foi dita, já foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão de Educação e em apreciação conjunta pela CAIS e pela CAI, em que foi aprovada por maioria absoluta das duas comissões o relatório de nossa autoria, mantendo o texto atual vindo da Câmara dos Deputados. Tendo sido aprovado o requerimento de urgência, cabe a este relator apresentar o parecer de plenário em substituição à Comissão de Direitos Humanos e de Legislação Participativa, CDH, da análise. Ressaltamos que essa matéria está em apreciação no Congresso Nacional desde o ano 2010, tendo passado por exaustiva análise na Câmara dos Deputados e do Senado Federal, onde foi analisado por quatro comissões temáticas. Do ponto de vista da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, considero que o projeto é meritório, que está em consonância com a proteção aos direitos humanos, objeto da CDH, conforme o artigo 102-E do nosso Regimento Interno. É um objetivo, é um projeto de largo alcance social, que abrange as áreas de saúde, de segurança e bem inestimáveis, como família e dignidade da pessoa humana. A problemática é de conhecimento amplo. O uso da droga na atualidade, é uma preocupação mundial. Entre 2000 e 2015, houve um crescimento de 60% do número de mortes causadas diretamente pelo uso das drogas. Entre as inúmeras modernizações do PLC 37, destaco nesse relatório os que possuem impertinência temática com a Comissão dos Direitos Humanos. a ver prevenção, prevê ações de reinserção social e econômica dos assistidos no âmbito da política sobre drogas. Torna obrigatória a elaboração de um plano individual de atendimento que estabelecerá passo a passo o processo de reabilitação. busca a prevenção do uso de drogas nas instituições de ensino, clubes, agremiações, recreativas, ou assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de substâncias ilícitas. prescreve que as licitações de obras públicas que gerem mais de 30 postos de trabalho deverão prever nos repetitivos contratos 3% do total da vaga seja destinada para a reinserção econômica e social de pessoas atendidas pela política sobre drogas. cria competências gerais aos entes federados respeitando as suas independências administrativas para criar mecanismos de combate às drogas. O projeto garante ainda aos usuários de drogas tratamento humanitário e inclusivo seja nas unidades de saúde, seja nas comunidades terapêuticas acolhedoras. Quanto à internação proposta, todas respeitam os direitos humanos e a própria Constituição. O projeto proporciona uma melhor percepção quanto a quem é o pequeno e o grande traficante quando o Poder Judiciário a melhor forma de interpretar na norma penal. Trata-se, sem dúvida, de um passo gigantesco rumo à preservação da dignidade das pessoas e à integridade das famílias e do ser humano. Voto. Anto exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei da Câmara nº 37, de 2013. E rejeito aqui todas as emendas apresentadas certas que apresentaram, porque já foi tratado do tema. Todas as emendas que foram apresentadas já foram tratadas antes. Então, retiro mais uma vez. Muito obrigado, senador Silvio Zão Valentim. O parecer é favorável ao projeto e contrário às emendas. Em discussão, o projeto das emendas é em turno único. Presidente, senhor presidente, eu apresentei um requerimento pedindo preferência para a votação do parecer que foi emitido pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, essa seria, em princípio, a primeira questão a ser definida, para que nós tenhamos a definição de qual é o projeto que será objeto de discussão e avaliação. Qual o parecer? A matéria será objeto de deliberação eminente do senador Humberto Costa após a discussão. Então, faremos a discussão e depois a primeira votação será o requerimento de vossa excelência. Primeiro senador, senador Girão, com a palavra. Em sequência, Álvaro Dias. O senador, presidente Anastasia, nesse momento histórico que a gente está vivendo aqui, no Senado Federal, nesses três meses que, particularmente, nós chegamos nessa casa, muitos chegaram aqui, outros estão desenvolvendo o seu trabalho, para mim é o dia mais importante. O dia mais importante desses 103 dias que eu tive a bênção de chegar junto com os colegas aqui a essa casa e encontrar outros colegas idealistas daqui. essa matéria é da mais, é da maior importância para o Brasil. Enquanto nós estamos conversando aqui, trocando ideias, tem famílias e famílias sofrendo com dependentes químicos, chorando, nas ruas, sem um caminho a encontrar. Esse projeto, que vai ser deliberado hoje, finalmente, ele já vem há mais de nove anos na casa, foi aprovado praticamente por unanimidade na Câmara dos Deputados. Nós temos aqui a presença, aqui nas galerias, de comunidades terapêuticas que vieram do Brasil inteiro, porque esse vácuo que o governo deixa nos últimos anos, deixou, foi preenchido com esse trabalho social das comunidades terapêuticas que serão fortalecidas com esse projeto 37, com essa PLC. Então, é algo que eu queria fazer um apelo para os colegas, um apelo, que a gente possa deliberar isso hoje, porque no dia 5 de junho, 5 de junho, já está marcado na pauta do STF, Supremo Tribunal Federal, a questão da liberação das drogas no Brasil, a sequência de um julgamento que já começou. Então, para que a gente não seja acusado de, mais uma vez, sermos omissos e não legislarmos, e darmos a oportunidade para o Supremo vir e fazer o nosso trabalho, eu peço que essa PLC que foi debatida, senador Plínio, por mais de 24 sessões, audiências públicas, tanto na Câmara como no Senado, passando por todas as comissões, que a gente possa hoje colocar um ponto final nessa história dramática, iniciar um novo tempo no Brasil, no tratamento, no fortalecimento dessas instituições que dão humanidade, que tiram as pessoas da rua, que dão dignidade, que procuram fazer um trabalho. A essência desse projeto, senador Anastasia, a essência dele é a humanidade, é a humanidade. São mães, são pais, são avós, são pessoas que precisam muito do apoio, porque estão vendo seus filhos, seus sobrinhos se acabarem nas drogas e não ter uma saída. Então, esse projeto é altamente meritório, e eu queria pedir aos nossos colegas aqui presentes, agradecer a presença de cada um, dos que puderam estar aqui nesse momento, para que a gente votasse esse requerimento que foi, acabou de ser colocado aqui, esse requerimento das emendas, que a gente votasse contra, para não demorar, para não postergar essa deliberação sobre a PLC. Então, eu gostaria de fazer essa solicitação à Vossa Excelência. Sr. Presidente, para encaminhar... Eu vou ler... Outro requerimento de preferência, perdão. Nós estamos ainda em fase de discussão. A votação e requerimento é após a exaustão da fase de discussão. Estão inscritos na discussão para conhecimento, a Vossa Excelência está inscrita. Senadores, Álvaro Dias, Vanderlan, Juíza Selma, Elisiane, Humberto Costa, Plínio Valério. Com a palavra, senador Álvaro Dias. Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, primeiramente, eu quero prestar uma homenagem ao autor do projeto, evidentemente, o ministro Osmar Terra, e quero ressaltar e aplaudir a atuação dedicada e competente do relator desse projeto no Senado Federal, o senador Stevenson Valentim. Dedicação, amor à causa, esforço maior, inteligência, competência, estudo, trabalho, resulta no relatório eficiente que obteve quase que unanimidade nas duas comissões da Casa. Portanto, em nome do nosso partido, Podemos, eu quero aplaudir o trabalho do senador Stevenson Valentim. E, de outro lado, destacar também o entusiasmo com que o senador Eduardo Girão defendeu este projeto nos últimos dias, em que pese o fato de já militar nesta causa há muito tempo. Os cumprimentos ao senador Eduardo Girão. O Senado ganha, se valoriza com a presença de novas figuras. E eu exemplifico nesta hora, exemplifico nesta hora, exatamente com duas novas figuras que vieram engrandecer esta instituição, o senador Stevenson Valentim e o senador Eduardo Girão. O nosso agradecimento, em nome do nosso partido e, certamente, em nome da sociedade brasileira, que espera este tipo de comportamento para melhorar este país e defender as aspirações coletivas. Este projeto percorreu um longo itinerário, superou obstáculos. Há mais de nove anos, ele tramita no Congresso Nacional. E nós estamos prestes a assistir uma decisão do Supremo Tribunal Federal relativamente a esta matéria. quantas vezes o Supremo é acusado de invasão de competência e quantas vezes o Congresso Nacional é o responsável por esta invasão, já que oferece o espaço a ela, não cumprindo com celeridade a sua missão de legislar. Se o Congresso não legisla, convoca o Supremo a legislar. Por esta razão, nós rejeitaremos este requerimento protelatório, porque o que desejamos é decisão no dia de hoje. Já tivemos tempo suficiente para debater, para analisar, para pesquisar, para avaliar a conveniência desta proposta. Por esta razão, não há dúvida nenhuma que a protelação seria uma estratégia que favoreceria a chamada invasão de competência da parte do Supremo Tribunal Federal. Nós poderíamos citar exemplos internacionalmente, e eu o farei rapidamente, já que o meu tempo se esgota, citando alguns dos exemplos que dizem respeito a esta questão emblemática que estamos discutindo hoje. O Estado norte-americano do Colorado, por exemplo, registrou um aumento nos crimes violentos após a legalização da maconha. As estatísticas são do Departamento de Investigação do Colorado e do FBI. Os dados demonstram que o aumento de violência coincide com a legalização da maconha recreativa naquele Estado a partir de 2014. No Uruguai, no Uruguai também, Sr. Presidente, vive uma explosão de criminalidade após a legalização da maconha. A Holanda, que era apresentada como exemplo positivo, passou a ser o exemplo negativo mais relevante que podemos oferecer no debate desta matéria. Há que se ressaltar que na Alemanha surgiu uma economia paralela, fomentada pelo tráfico de drogas. Um relatório do Europol concomitante com o Observatório Europeu das Drogas e Dependência Química considera a Holanda como o principal núcleo do tráfico de entorpecentes no continente europeu. Eu vou concluir, Presidente. Este projeto é, acima de tudo, um projeto humanitário. Vem ao auxílio de tantos que sofrem com a dependência química, usuários e familiares e fortalece iniciativas onde o Estado é ausente, como, por exemplo, as comunidades terapêuticas que fazem um trabalho fantástico, legítimo e de grande valor social. Muito obrigado, Presidente. Muito obrigado, senador Alvandes. Eu queria, primeiro, cumprimentar o autor do projeto na Câmara, o ministro de Estado, o deputado Osmar Terra, declarar bem-vindo, naturalmente, ao plenário, mais uma vez, do Senado Federal. Como nós temos muitos oradores inscritos na fase de discussão e cada qual que eu prazo até dez minutos, eu vou, com a compreensão do plenário, ser um pouco enérgico no prazo, porque só aí são uma hora e meia de discussão. Da minha parte, não é nenhum problema, mas só esse alerta. Próximo inscrito, eminente senador, Vanderlan. Sr. Presidente Anastasia, senadoras, senadores, nesses, pouco mais de três meses aqui no Senado, senador Anastasia, esse é um dos projetos mais importantes que nós estamos aqui votando no dia de hoje. Eu quero aqui parabenizar o nosso relator, senador Stilson. Uma grata surpresa para nós aqui no Senado. Andando pelos corredores, nas comissões, conversando com os senadores, mostrando a importância desse projeto, o empenho, a dedicação, e a primeira vez que ele veio conversar comigo, eu disse para ele, senador, isso é uma das causas mais justas. O senhor deve se lembrar disso. E talvez por ele ter vindo do meio militar, muitos, às vezes, até estranharam. Como é que o militar está defendendo aqui os usuários de álcool e droga, procurando um mecanismo para que seja viabilizado o tratamento através de projetos de lei. Mas eu quero dizer aqui a vocês, há quase 30 anos eu trabalho, juíza Selma, com pessoas através de casas de recuperação em álcool e droga, mas não é só acompanhando, às vezes ajudando sem ter que ir lá ou participando, mas é indo ali, dando uma palavra e ouvindo também testemunho dessas pessoas. E eu sempre fui defensor de que o governo, muitas das vezes, e a maioria das vezes, aliás, ele não tem competência de tratar senador, de tratar o dependente. Mas existe hoje no nosso país muitas e muitas casas de recuperação, pessoas, e isso é independente de religião, se é espírita, se é católica ou se é evangélico, existem muitas entidades e muitas casas de recuperação sérias por esse Brasil afora, e eu trabalho com algumas, há alguns anos, e o índice de recuperação do trabalho desse pessoal chega a ser de 70% até 80%, com custo baixo. E o que nós estamos aprovando aqui hoje é dando condições para que essas casas, essas pessoas que trabalham com os recuperandos viabilizem ali ou uma construção ou uma reforma ou através de um convênio ou de repasse dos recursos que aqui autoriza através do repasse aí, ou em um, do imposto de renda. Então, eu quero aqui parabenizar mesmo o senador Estíves, o deputado Osmar Terra. Eu não sei por que esse projeto não foi aprovado há mais tempo. Não vou usar meus 10 minutos, mas eu estou muito feliz. Eu estou de recomendação médica, eu falei com o Estíves. Eu fiz questão de vir aqui para estar dando meu apoio e votando favorável a esse projeto. Obrigado a todos. Parabéns, Estíves. Eu pediria por gentileza, senhoras e senhores. Eu vou ler o artigo 184 uma única vez. É permitido a qualquer pessoa assistir às sessões públicas do lugar que lhes foi reservado, desde que se encontre desarmada e se conserve em silêncio, repito, em silêncio, sem dar qualquer sinal de aplaudo ou de reprovação ao que nela se passar. eu aviso e alerto e tinha afisado aos colegas senadores que mais uma manifestação eu pedirei que sejam evacuadas as galerias. Vamos dar sequência ao próximo inscrito e à senadora Juíza Selma. Senhor presidente, eu gostaria de sugerir apenas para que nós dessemos mais celeridade que a minha manifestação possa ficar para o momento da votação. exato. Então, se vossa excelência concordar, eu deixo a minha manifestação para o momento da votação enquanto os pares estiverem votando para colaborar com a celeridade. Muito obrigado, senadora Juíza Selma. Próxima inscrita, senadora Elisiane Gamar. Com a palavra a eminente senadora que não se encontrando no plenário, passamos a seguir para senador Humberto Costa com a palavra a excelência. senhor presidente, posso falar? Presidente, me dê uma toleranciazinha porque acho que sou eu só. Ela quer falar ali. Dez minutos, senadora Humberto. Ela quer falar ali. Ela falará no segundo momento que quando eu convidei a Luísa Após, com a palavra a excelência. Zere aí de novo, por favor, presidente. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, já tivemos oportunidade de discutir esse tema e naquela ocasião, em várias ocasiões, eu fiz questão de registrar em primeiro lugar que uma das principais ações desenvolvidas pelos governos de Lula, de Dilma e até mesmo do governo Fernando Henrique Cardoso foi colocar o tema sobre a dependência de drogas, a polícia a política de drogas como um tema fundamentalmente de saúde pública. E se nós vamos tratar esse tema como um tema de saúde, eu tenho que me basear no conhecimento científico. Hoje é sabido que a droga de são, assim como uma série de outros problemas, se referem a uma propensão individual que o indivíduo geneticamente detém e que mais à frente irá se manifestar ou não de acordo com uma situação de dependência. Obviamente que como a droga dependência ela também é resultado de inúmeros fatores, a questão precisa ser abordada de várias maneiras. não existe uma única forma de abordar o problema, não existe uma única maneira de controlar o problema, não existe uma única maneira de tratar esse problema. portanto, a primeira coisa que qualquer proposição que tente enfrentar o problema é ter uma visão ampla. Esse projeto que está para ser votado aqui dentro de instantes, ele representa um retrocesso. Primeiro lugar, porque ele não considera experiências de assistência à saúde mental, inclusive com comprovação científica a partir do monitoramento e de avaliação de indicadores e que mostram que a rede de atenção psicossocial existente hoje, os NAPS, os CAPS, a utilização de um trabalho integrado entre várias ações da assistência social, da educação e da saúde são o instrumento mais eficaz. Esse projeto ignora e nega totalmente o papel que a rede de atenção psicossocial exerce no enfrentamento ao problema da drogadição. Esse é um primeiro problema. Utiliza uma das formas que nós aqui não negamos, uma forma de acolhimento, que é a questão da comunidade terapêutica e transforma praticamente na única maneira de abordar o problema e isso é algo totalmente equivocado no meu ponto de vista. Segundo, esse projeto só define uma única maneira de abordar a questão da drogadição quando se fala em objetivo. Aqui só se prevê uma abordagem e uma estratégia que é a da busca da abstinência. A abstinência, sem dúvida, deve ser um objetivo importante, mas nem todos são capazes de entrar em uma situação de abstinência prolongada ou permanente. Por isso que se criou uma política e uma abordagem que é a da redução de danos, fazer com que o indivíduo que não consegue ou não quer se abster integralmente, que ele possa, ao fazer uso da droga, não gerar problemas para si, nem para os outros e nem para a sociedade. É quando a gente diz ao beber não dirija. Significa que isso é uma política de redução de danos. E isso não somente é lícito, como é eficaz para evitar muitos problemas que acontecem por conta da dependência ou da utilização exacerbada. Além disso, existem outras formas de cuidado que não estão aqui retratadas nesse projeto. Eu, pessoalmente, sou favorável à existência das comunidades terapêuticas. Sou sim. Acho que, como o problema da drogadição, ele tem uma fundamentação ampla, razões amplas, nós temos que ser amplos em apresentar possibilidades. Para alguns, a terapia de grupo é o ideal. Para outros, a terapia individual. Para outros e para todos, a redução de danos. e para alguns, pode uma terapia behaviorista ou pode a religião, ou pode o que for, pode o AA, pode. Temos que ser amplos nessa visão e não como esse projeto está sendo que aponta uma única alternativa para debatermos e enfrentarmos essa questão. Outra coisa absurda que esse projeto faz, ele vai levar a ampliação do encarceramento que existe no Brasil e que já é massivo. Quando ele não trata de estabelecer uma diferenciação entre usuário e traficante, ele vai continuar permitindo que o pequeno usuário ou que o avião vá para dentro da penitenciária e passe a ser soldado do crime organizado e deixe de ter a oportunidade de estabelecer um processo de recuperação. Então, essa visão punitivista, ao invés de fazer com que nós avancemos numa política de enfrentamento ao problema da droga de são, ele, na verdade, amplia, é a violência, amplia, é exatamente o próprio tráfico. E aqui, pelo amor de Deus, fake news, dizer aqui que no Uruguai, porque descriminalizou a maconha, aumentou a violência, eu quero saber onde é que está essa estatística. E eu não estou defendendo descriminalização, nem nós estamos discutindo aqui descriminalização, mas nós temos que trabalhar com a verdade. na verdade, quanto mais repressão, mais violência, mais tráfico em uma sociedade sem ter a perspectiva e a possibilidade de frente enfrentar esse problema. Então, separar o que é traficante, o que é usuário, é fundamental. Definir questões objetivas. Existem delegados, existem policiais que sabem fazer um julgamento subjetivo, mas uma grande maioria não sabe. E o que acontece é que, às vezes, o indivíduo que está utilizando uma maconha para seu uso pessoal vai para a cadeia para lá viver e sofrer a necessidade de se incorporar ao crime organizado para sobreviver. Além do mais, esse projeto é omisso em torno de uma questão que hoje é fundamental. existe a orientação e a comprovação científica da utilização de derivados da cannabis para tratamento, ou seja, o uso medicinal da cannabis sativa. E aqui não há qualquer previsão. E hoje nós sabemos que isso é uma demanda de milhares e milhares de brasileiros que são obrigados a ir para a justiça para importar o medicamento do exterior. E por último, esse projeto quer reeditar algo contra o que nós combatemos durante muitos anos, a chamada internação involuntária ou a internação compulsória. Hoje, a legislação brasileira, a lei Paulo Delgado, já prevê as condições da internação compulsória. ela tem que ser acompanhada pelo Ministério Público, ela tem que ser pedida pela família. Não pode ser qualquer funcionário público que vá pedir que alguém seja internado compulsoriamente. Quantas e quantas vezes na história da psiquiatria mundial, a internação compulsória foi usada como instrumento de repressão, como instrumento de disputa patrimonial. eu jamais pensei, depois de o Brasil ter feito a mais ampla e reconhecidamente a melhor reforma psiquiátrica do mundo que a gente tivesse agora que está discutindo a mudança naquelas situações em que há a internação compulsória. Por isso, senhor presidente, eu quero pedir aqui a todos os nossos companheiros e companheiras, nós temos vou concluir, nós temos o parecer da Comissão de Constituição e Justiça que foi objeto de audiências públicas de discussão com milhares de pessoas nesse país e no entanto querem alguns até que reclamam querem transformar o Senado em carimbador de posição da Câmara dos Deputados. Quero dizer, senhor presidente, falo aqui como um parlamentar que luta pela saúde pública, mas falo também como um profissional de saúde, um psiquiatra que entende que temos que ser amplos, que temos que ter uma visão holística e não embarcarmos numa concepção equivocada como essa que está proposta aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu já havia solicitado e peço aos senhores por gentileza, estou olhando a quem se manifestou, a gentileza de não se manifestar de acordo com a nova regimental. Por gentileza, nem contra, nem a favor. Aqui é a casa do povo, mas eu pediria gentilmente, antes de tomar uma medida que eu não gostaria de fazer. Muito obrigado pela compreensão. Próximo, senador Elisiane Gama. Senhor presidente, eu queria pedir para falar durante a votação, por favor. senador Plínio Valério. Presidente, eu já conheço bastante o projeto, embora tenha chegado há quatro meses e estou convicto de que é bom, para a nação é bom país. Eu vou abrir mão de falar para a gente votar logo, porque no voto se decide no parlamento, presidente. Muito obrigado. Senadora Rose de Freitas. Senador Jóscar Juru. Presidente, Anastasia, com todo o respeito, a pátria amada, eu não quero falar nada. Eu quero é iniciar a votação urgentemente e depois apresentarei, inclusive, o resultado de uma enquete que fiz em minhas redes sociais em toda a nação com 95% tendo uma posição que é a mesma minha. Obrigado. Vamos votar, presidente. Obrigado, senador Rodrigo. Senador Marcos Duval, último inscrito. Presidente, também queria deixar para depois a minha fala para não atrapalhar a votação, mas deixar claro que para mim, consumidor, que gera o maior número de traficantes, assim como os receptadores, gera o maior número de roubos e furtos. Então, depois eu vou falar sobre isso, mas eu quero deixar aberto para a votação para a gente não perder tempo. Está encerrada a discussão. Foi apresentado o requerimento que será publicado na forma regimental de preferência para a emenda número 1 CCJ substitutivo. Agora eu peço atenção, por gentileza, do doutor plenário. Como nós vamos votar o requerimento, aqueles que estiverem de acordo com o requerimento apresentado pelo eminente senador Humberto Costa, esses deverão permanecer, estou só orientando como se dá a votação, senador Humberto Costa. Eles vão permanecer como se encontram. Aqueles que foram contrários ao requerimento deverão levantar a mão para então verificarmos o resultado. Senador Humberto Costa, com a palavra vossa excelência para encaminhar. Eu defendo que, prioritariamente, nós votemos o parecer da Comissão de Constituição e Justiça por ele ter sido objeto de uma ampla discussão, de inúmeras contribuições, um dos mais mais importantes contribuintes ou contribuidor desse debate foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um estudioso dessa matéria. E esse projeto, ele, e essa proposta, ela exatamente procura estabelecer aquilo que nós entendemos como algo que não vai prejudicar aquilo que é o foco central da proposta, que é a regulamentação das comunidades terapêuticas. Mas, por outro lado, vai permitir essa diferenciação entre traficante e usuário, vai permitir que nós garantamos que a rede de atenção psicossocial continue a ser a prioritária para o atendimento desses pacientes, não vai contribuir para o aumento do encarceramento de jovens nas prisões desse país, não vai permitir uma proposta de internação compulsória que retire os direitos da população de quem vai ser internado e, com certeza, esse parecer, ele, sem prejuízo para a proposta original, ele representa, sem dúvida, um avanço no que diz respeito a uma política adequada para o enfrentamento da questão das drogas. Muito obrigado, senador Humberto Costa. Vamos, então, fazer agora a deliberação sobre o requerimento. Já feita a explicação que aqueles que estiverem de acordo com o senador Humberto Costa e que aprovam vão ficar como estão e sejam contrários vão levantar a mão. As senhoras senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Rejeitado o requerimento. Votação do projeto das emendas dos termos do parecer do relator de plenário. Para encaminhamento da votação. Não havendo inscritos para encaminhamento da votação, as senhoras senadoras e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com voto contrário do senador Humberto Costa. Peço verificação, senhor presidente. Três apoiamentos. Não há apoiamento do senador Humberto Costa. Desse modo, está aprovado o projeto, a matéria vai à sanção. Eu peço a contenção de todos os presentes. Será feita devida a comunicação à Câmara dos Deputados.